Pera aí que eu vou fazer a minha parte O outro tá indo pelo mesmo lugar Patrick você já matou, né? Já Pera aí Ele entrou pelo carro, velho Calma, calma Matou o Patrick, não foi você que matou? Sim, sim, vai Pera aí, fique calmo Você que atirou agora? Sim, tô atirando pra acertar Eles tão com a briefcase Será que tem um solo no caveirão, velho? Tem uma SUV também, o caveirão Tô vendo um Tô vendo um Mata, Castela Eles tão derrubando a porta, Castela Tem que ser rápido Boa, Castela Calou a boca de mim Vou passar lá pro morro, lá do lado Tem um atrás aqui Tem um atrás da casa Sim, tô Sim, tô correndo, tô correndo Nem que eu faça um rodeio danado Esse tiro vai ser lindo, menino 600 metros No zerong Pena que eu não vou bater o recorde Daquele dia que eu matei o cara 900 metros com a DMR Ai Sim Nossa, o outro Ah não, é 16 metros Matou o cara Vou finalizar agora Aí, matei o Patrick de novo aqui Uhuu Meu freguei Matou Ê